Yeah, eu sei que cê já tem apaixonado, então cê vai entendendo as palavras, e isso aqui é apenas pra aqueles que gostam de verdade de alguém e sabem disso, yeah, canta comigo, canta que cê sabe bem. Yeah, e eu sinto o shadow no meu cu, Larissa, não quero um dos beijos, eu me apaixono por ouro e sustentos, ou ato os meus pelos, mas de qualquer jeito, não, eu não quero ser uma, eu quero só esse bando de animais lindos, com muito tesão, não quero namorar, moleque de gemida, checo, quero ação. Yeah, e eu sinto o shadow no meu cu, Larissa, não quero um dos beijos, eu me apaixono por ouro e sustentos, ou ato os meus pelos, mas de qualquer jeito, não, eu não quero ser uma, eu não quero só esse bando de animais lindos, com muito tesão, não quero namorar, moleque de gemida, checo, quero ação. E eu sem o sono, nem sou só mais um, ninguém, sono com a rugida, best, most of it. E eu sei que existe alguém com tesão também, em meio disso chufando um... Pelando punta porra! E aí eu posso te manter os males de Siis, e eu swear I can't look, have it been... Saí eu posso nós, só te preocupo, não quero ser um 안� Agora eu posso estar no passado, porque eu posso te ab climate, sim... Porque eu posso estar no meu bem, entrei ou três anos de Mediterrômb ativo, Abelando pela essa porra maneira Quero o Shadow da minha banheira É nós metemos a noite inteira Ele é peta com a minha rapina Punhendo no horizo que não é teplau Pega com doença no seu dar que pau Chama meu cu de buraco do caos Vete profundo no anel do mal Lobo de mim que suja o bivote Lambendo a barra, dor disso que forte Firme com o morto que nem animal Shadow na cama, só faz funeral Cancule ver peita, sim, ele é forte Chavo sem calça, ele é o meu lorde Pede, é um sempre legal Onde você lamenta, espera o lugar do caos Eu quero te dar amor Ninguém mais a te interna Quero te venetar Eu sinto o Shadow no meu cu Céu supendo em mim, vai ver que eu sou grave Sentando um copo de vincente de rinvel Só forte é incrível, me beijar na boca Shadow é só, sou forte, sou dinosser Sou fã, vou decimular, eu quero seu pé Descente de rinvel Onde você dá? Só vem tirar meu bikini Eu sinto o Shadow no meu cu Céu supendo em mim, vai ver que eu sou game view Sentando um copo de vincente de rinvel Só forte é incrível, me beijar na boca Shadow é só, sou fã, sou de você Sou fã, vou decimular, eu quero seu pé Descente de rinvel Onde você dá? Sou fã, vou decimular meu bikini Eeeeee 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 Tchau 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 Tchau